Obrigada, todos à vontade. Entre e sente-se, por favor. Se tivesse um pouquinho de educação e de vergonha, não se atreveria a voltar a botar os pés na fazenda depois do que você fez. Se eu tô aqui, Almerinda, é pra não perder sua grande derrota pra Elisa. Imagino que por dentro o seu sangue está fervendo por ter que aceitá-la como Nora. Mas principalmente, porque enfim, você percebeu que perdeu todo o domínio sobre o seu fim. Eu pensei que você me conhecia um pouquinho melhor, Florencia. Realmente acha que tudo isso estaria acontecendo se eu mesma não tivesse provocado? Você tá armando o quê, Almerinda? Daqui a pouco você vai saber.